Na 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 Cadê o meu tigrão virtual? Amor, eu preciso falar rápido. Como é que anda o seu alemão? O que houve? Eu espirrei no guarda do aeroporto, ele achou que eu tinha ebola, ficou maluco, parou de falar inglês e me prendeu aqui. Eu preciso que você fale com eles. Só se você me contar quem foi a Sirigaita que passou ebola pra você. Amor, é ebola, não é gonorréia. Mas eu tenho certeza que você pegou de uma mulher e você não me engana. E eu aqui pra essa toma uma sonda nau e você pensando em sexo? Se sua bunda ficasse no hotel, eu não passaria por isso. Eu trabalhei todos os dias até as seis da manhã, não dou tempo de fazer mais nada, tá? Duas semanas em Berlim, você ficou todas as noites no hotel. No último dia eu saí pra tomar uma cervejinha, mas eu já te contei isso. Essa eu já sei, eu quero saber as outras que você não me contou. Eu nem tenho ebola, é uma alergia! Pronto, agora eu vou perder a virgindade. Você não vai me ajudar mesmo? Só se você falar a verdade. Tá bom, não era um barzinho, era uma boate de strip, mas eu não comi ninguém, você tá satisfeita? Passa pro médico aí. É uma alergia, não é? É uma alergia, não é? Obrigado amor, só tinha puta feia. Quando eu chegar em casa eu te compensa o sexo virtual. Eu te amo! Só se lembra que contraia é pior, tá? Beijo! É uma alergia, não é? É uma alergia, não é? É uma alergia! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! É um pouco mais esquisito mãe! Não, mas isso sabe, eu achei gostoso. Foi um pouco invasivo mãe. Deixa eu falar com o papai. O pai, quando você foi no proctologista como é que foi? É normal ficar daquele jeito então pai? Eu fui ficando chateado, ele foi ficando duro. PARA DE FORA O PLASTICO!